Oi gente, eu vou fazer um unpacking hoje de presentes do Brasil Muitas, muitas, muitas paçoquitas Bastantes paçoquitas Essa aqui foi outra pessoa que trouxe Também São mais um monte de paçoquitas Tem esse chocolate aqui, belgiano, que é tipo aquele Guilherme De frutos do mar Ah, eu tenho o disco novo, remasterizado da Legião Que era o sonho que eu queria E tem os besides deles, edição rememorativa dos 30 anos Então tem várias versões lá do B Esse eu vou tentar abrir aqui e vou mostrar E continuando aqui O disco da Legião é o primeiro áudio E ele vem num pack especial com fotos Fotos inéditas E é um CD duplo Muito maravilhoso Tem aqui o encarte A letra das músicas Então tem o encarte do disco principal E tem o encarte do tipo besides Tem coisinhas com a letra do Renato Nossa, tem as datas de todos os shows Da com medo Primeiro disco, gente É de chorar Tão maravilhoso Mara-a-a-vilhoso Pra quem gosta da banda É maravilhoso Lindo de morrer de chorar Lindo de morrer de chorar O outro presente é a caixa de bombom Lindo de morrer de morrer Esse aqui Tem o mato de morrer Lindo de morrer E esse mais branquinho Mas é chocolate preto E tem o mais escurinho Que é o leite E tem esse livro Que eu li em algum lugar Que é um livro de um japonês Provavelmente da área de autoajuda Porque vivemos Mas eu li falando muito bem dele E eu costumo gostar dos japoneses E eu tô numa fase de descobertas E aqui diz algumas coisas legais Assim, a parte de trás aqui tá falando Existe um propósito na vida? Qual o sentido de viver? Essas perguntas têm sido feitas Desde os tempos mais remotos Mesmo assim a maior parte da humanidade Continua confusa Sem saber as respostas A felicidade não está nos lugares Em que normalmente procuramos Para sermos felizes Precisamos encontrar O real propósito da vida Acho que pode ser bem interessante E aí Eu tava com alguns problemas Alimentícios Que estavam afetando Graças a Deus Não o meu cabelo Mas as unhas Então eu ganhei vários tratamentos Da casco de cavalo Esse aqui Que é um vitalizante para unhas Esse outro aqui Também para unhas sensíveis Esse outro aqui é o óleo de cravo clássico E tem mais um Que é um endurecedor na base de cálcio e de pantenol E aí A gente ainda ganhou de presente A farinha de rosca Deixa eu ir lá pegar Polvilho A gente até acha que Tem... Vamos achar polvilho doce Polvilho azedo E polvilho dá para você fazer pão de queijo E dá para fazer também a tapioca né Eu vou ensinar uma receitinha depois do blog De como fazer a tapioca com polvilho Mas farinha para fazer farofa não tem Então nós ganhamos alguns pacotes de farinha de mandioca para fazer farofa Vamos lá Vamos lá Vamos lá